O rapaz Uma moça igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor Ai, ai A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só branco com cheque nobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro Terra, papaiá O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com essa viola Pra cumprir a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho prédio de esquina Para mim você não passa De uma farsa granfina Onde mora não é seu Esse prédio aqui é meu Você é de Anquilina E chame como quiser De caipira ou de roseiro Esse chapéu representa O troféu de boiadeiro Não largo dessa viola Porque sou bom brasileiro Atrasou seu aluguel De receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta o orgulho de ser Inquilina de violeiro A paixão